E aí, família Tricolor, ai meu Deus do céu, amigo São Paulino, amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, vocês não tem ideia do quanto eu tô feliz, vocês não tem ideia do quanto eu tô feliz, do quanto esse dia pra mim foi especial, eu não vou chorar, eu já chorei tanto hoje, eu já chorei tanto quando acabou o jogo, eu juro por Deus que eu não vou chorar, eu só queria, hoje o vídeo tem uma razão muito especial, eu demorei até agora porque eu tava comemorando, vendo a festa e conversando com a torcida aqui, hoje a gente vai fazer análise do jogo, comentando comigo, que aí vocês vão ter que me aguentar essa semana aqui, live na roxinha, daí tem um inferno, aliás amanhã 11 horas da manhã live na roxinha, que eu vou pintar o cabelo de rosa e cortar moicano ao vivo, vou falar com a promessa que eu cumpri pra acabar com essa besteira de homofobia e oscambau e pra pagar a promessa, moicano cor de rosa, amanhã 11 da manhã, amanhã não, terça-feira 11 da manhã eu prometo que eu vou cortar o cabelo rosa, vou pintar de rosa pra, já expliquei os motivos aqui, antes que eu esqueça, vou falar que eu vou pagar a promessa, terça-feira, só não vai ser amanhã porque a barbearia fecha amanhã, mas, e na verdade gente, o vídeo de hoje, um amigo meu falou assim, é barulho, se o São Paulo, antes do título, se o São Paulo for campeão, você tem que gravar um vídeo dando uma resposta pra todo mundo que te perseguiu, que te criticou, que te xingou, dos caras que vão entrar no vídeo pra te xingar, dos imbecis que foram pra internet desrespeitar seu trabalho, dos caras que comemoraram a morte da sua mãe, comemoraram o câncer da minha esposa, você tem que dar uma resposta pra esses caras, e eu vou falar pra você, eu falei pra ele isso, falei, se o São Paulo for campeão, a última coisa que eu vou pensar no mundo vai ser nessas pessoas, se o São Paulo for campeão, e é isso que me moveu durante a semana da decisão, do primeiro jogo até agora, eu queria muito gravar um vídeo depois do jogo comemorando o título com vocês, comemorando o título com os amigos do canal, vocês que vieram aqui durante todo esse tempo, nos momentos difíceis e nos momentos bons, nos poucos momentos bons, você que veio aqui me vê indignado por também se sentir indignado e viu em mim alguém que você, que representava aquilo que você também sentia, você que sabe do gigantismo do São Paulo, você que tem sentimento pelo clube como a gente tem pela instituição, você que sabe que a gente cobra, que a gente exige, que a gente pega no pé, porque a gente ama a instituição, e a instituição a instituição é maior do que qualquer um, do que qualquer jogador, qualquer dirigente, qualquer treinador, então na verdade, hoje é para a gente comemorar, a gente merece muito, cara, a gente merece muito esse título, no final desse vídeo eu vou realizar o sonho de falar uma frase que eu sonho em falar desde que a Copa do Brasil ganhou importância, e o vídeo é para comemorar e para agradecer, para agradecer vocês, para agradecer aos amigos que estão aqui comigo há tanto tempo, aos amigos que não desistiram, aos amigos que sempre tiveram do meu lado, nos xingamentos, nas perseguições, na ameaça de morte, essas pessoas que tiveram do meu lado, nas vitórias, na doença da minha esposa, no título paulista, nas eliminações, a gente esteve aqui durante tanto tempo, durante tanto sofrimento, então hoje não é resposta para ninguém, nada disso, a gente vai comemorar, o São Paulo é campeão da Copa do Brasil, gente, o único título que faltava da nossa galeria, acabou a piada do São Paulo Virgem da Copa do Brasil, o São Paulo não é um clube, tem que ser alvo de piada, gente, você me desculpa, o São Paulo não é isso, o São Paulo não tem que ser alvo de piada, a minha briga sempre foi para dizer para vocês, principalmente a geração mais nova, que o São Paulo é gigante, o São Paulo é gigante, quando o São Paulo é eliminado pelo Mirassol, pelo Larnus, pelas vexames que a gente viu, muitos torcedores mais novos falavam, Barolo, o São Paulo é isso, e eu falava, não, o São Paulo não é isso, o São Paulo é o que a gente viu hoje aqui, nessa Copa do Brasil, nessa fase final de Copa do Brasil, a entrega dos jogadores, mesmo muitos limitados, muitos ainda tecnicamente ainda em evolução, mas a entrega desses jogadores, nesse grupo de jogador aqui, não tem jogador vida que segue, irmão, não tem jogador vida que segue, fala um jogador que conquistou o título aqui, que é a vida que segue, você acha que o Luciano é a vida que segue, você acha que o Caleri é a vida que segue, o Pablo Maia é a vida que segue? Vou fazer outra pergunta para você, você acha que se tivesse, esse elenco fosse formado por jogador sanguessuga, acomodado e preguiçoso, o São Paulo teria sido campeão? Você acha que o São Paulo teria sido campeão com o Reinaldo como capitão na lateral esquerda, influenciando todos os outros? Você acha que teria sido campeão com o Pablo, com o Vitor Bueno, com o Éder? Você acha que o São Paulo teria sido campeão? Você acha que o São Paulo teria sido campeão se o Rodrigo Onestor não fosse bunda mole, como aquele outro meio campista que saiu chorando, magoadinho com a torcida? Você acha que jogador bunda mole é campeão da Copa do Brasil? Não, não é, não é campeão da Copa do Brasil. A gente vai falar no vídeo de amanhã sobre o jogo, sobre as notas, eu queria falar muito sobre cada jogador, eu vou fazer a relação para não esquecer ninguém, para não ser injusto, desde o Casares, Belmonte, Rui Costa, Muricio, a direção, a comissão técnica do Dorival e o grupo de jogadores, amanhã eu vou fazer uma análise bem bacana no vídeo da noite, sobre as fases da Copa do Brasil e esse título da Copa do Brasil. Vou dar a minha opinião sobre os jogadores, a importância do Dorival, a importância da diretoria que tomou determinadas atitudes que se não tivessem sido tomadas o São Paulo não teria conquistado o título. Então amanhã a gente vai fazer com calma. Hoje é só, eu só queria muito comemorar com você, eu só queria muito que você viesse aqui nesse vídeo para dividir a felicidade comigo, cara. Eu estou muito feliz, velho, eu estou muito feliz. Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida como torcedor do São Paulo. Eu acho que esse título, para mim, tem quase a mesma importância dos três mundiais e das três libertadores. Foi mágico o que aconteceu, gente, foi mágico o que aconteceu no Murubi, foi mágico o que aconteceu no Maracanã. E eu agradeço muito a Deus por ter permitido de eu estar aqui. Agradeço aos parceiros, agradeço ao pessoal do esportesbet.io que me proporcionou pela nossa amizade, pela nossa parceria que começou e agora acaba, agora em setembro, o nosso contrato. Então eu não tenho palavras para agradecer essas pessoas, os parceiros do canal, os amigos, o pessoal do futebol interativo, o pessoal da Golcase, o pessoal que acreditou no trabalho, as pessoas que sempre me deram força. O Cazé, o Casimiro, na generosidade dele, que tanto ajudou o canal na divulgação, analisando meus vídeos. E tantos outros amigos que sempre tiveram do meu lado, amigos distantes de outros países, que sempre torceram pela minha felicidade, que rezaram pela saúde da minha esposa. Então, gente, hoje a sensação que eu tenho, a sensação que eu tenho, é abrir essa câmera e mergulhar no meio de vocês, assim, para a gente se abraçar e comemorar muito esse título, porque a gente merece. Eu não vou chorar porque eu não estou com vontade de chorar, eu estou tão feliz, eu estou sentindo uma alegria tão grande dentro do peito, como torcedor do São Paulo, que eu só quero comemorar com vocês, festejar. E a gente vai falar com calma e com tudo que tem direito para a festa desse título, que a gente mereceu. Todos merecem, todos merecem. Diretores, jogadores, comissão técnica, mas eu acho que a torcida do São Paulo merece demais, gente. A torcida do São Paulo merece demais. Eu e você, a gente merece demais. A gente tem uma parcela muito importante de responsabilidade nesse título. Não só pelo apoio, não só por carregar o clube nas costas, mas também por cobrar, também por exigir, também por não aceitar que transformassem o São Paulo num clube minúsculo, numa instituição pequena. Então, gente, comemore, comemore muito, vibre muito, festeje muito, que a gente merece. E eu vou encerrar esse vídeo com uma frase que eu sempre sonhei em dizer desde que a Copa do Brasil ganhou importância. Porque a Copa do Brasil, a gente sabe que não tinha a importância que tem hoje e o São Paulo disputava a Libertadores. E os melhores times da história do São Paulo não disputaram a Copa do Brasil. Inclusive esse não é um dos melhores times que a gente tem na história e foi campeão da Copa do Brasil. Eu sempre sonhei em dizer o seguinte, o São Paulo é campeão de tudo. Amigo São Paulino, amiga São Paulina, repita comigo. O São Paulo é campeão de tudo. E para encerrar, um agradecimento aos nossos rivais, ao Palmeiras, ao Corinthians e ao Flamengo. Porque vocês abrilhantaram ainda mais a nossa conquista. O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil pela primeira vez, eliminando Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Muito obrigado a essa rivalidade. Muito obrigado ao gigantismo de vocês. Porque se não fossem vocês, o tamanho, o sabor desse título não seria tão grande. E mais uma vez, obrigado a você que está aqui comigo há tanto tempo. E eu vou falar, se a coisa estava ruim e eu ficava maluco e não pensava em parar, você imagina agora que as coisas estão começando a melhorar. Então, obrigado, gente. Amanhã a gente conversa com calma. Aí tem live às 4 da tarde na Roxinha. Aí tem Joga Fácil. Aí tem um monte de coisa que eu vou passando para vocês. Siga no Instagram, no Barolo Viz, que eu vou deixando as informações lá. E se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. E só vai dar o like no vídeo quem estiver feliz com o título da Copa do Brasil. Bom, eu estou com o seu like. Fiquem com o bem, gente. Obrigado. Forte abraço. Eu vou tomar umas canjibrina hoje, que eu não sou de ferro. Fiquem com Deus. Comemore, torcedor tricolor. Você é campeão de tudo. Um abraço.